Olá pessoal, já estou na Casa da Amizade, o Clube Catedral, Rotary Clube Catedral e hoje, claro, eu e a minha amiga querida e amada, né, Valdeto Esperandio Cruz hoje vai ser falado, vai ter um profissional também, que vai levar uma palavra legal também a respeito de setembro amarelo, tanto que ela está a caráter Chiquérrima Tudo bem, boa noite Boa noite, Tamines, boa noite a todos, obrigada por vocês estarem conosco aqui mais uma vez Seu pedido é uma hora Na realidade, é a nossa primeira reunião do mês, agora, no mês de setembro, né E a gente, tendo essa campanha aí, que está todo mundo procurando falar um pouco mais sobre o assunto que é o mês da campanha de prevenção aos suicídios Vai ser tratado aí, a questão da depressão, todas as questões relacionadas à saúde mental Esse mês tem um foco maior, né, e nós, enquanto Rotary Clube, enquanto um clube de serviço que está sempre envolvido com a comunidade Nós também precisamos nos capacitar, buscar conhecer um pouco mais sobre todos os temas que estão em debates Até porque, se a gente é questionado ou perguntado em algum momento sobre um determinado assunto, a gente possa, de repente, fazer uma orientação De que caminho seguir, né, às vezes uma pessoa está precisando de alguma ajuda e você não sabe nem quais os caminhos que essa pessoa deve fazer Para que realmente possa ter um atendimento correto, né O que a gente gosta sempre de estar ressaltando é que, assim, que, às vezes, nós, enquanto leigos Nós precisamos buscar os conhecimentos exatamente para a gente não ultrapassar, Tamires, aquela linha do eu acho Eu acho que eu sei Eu acho que isso é bom É porque o amigo fez isso Porque a amiga fez aquilo Então a gente tem que parar de achismo E a gente precisa tratar os temas com bastante seriedade, né E esse não é um tema diferente, muito pelo contrário, né Eu acho que tudo que envolve a questão da saúde mental é um tema que a gente precisa aprender a levar muito mais a sério E, às vezes, as pessoas que estão com o problema não são levadas a sério E é o momento, é a hora da gente se capacitar um pouco Ouvir um profissional da área que tenha mais conhecimento que a gente Para que realmente a gente possa se sentir um pouco mais confortável Em relação ao tema e em relação a como se conduzir em relação a isso Bom, gente, você é ligada à saúde já faz uns 50 anos, né Quase 50 Não, gente, uns 25, 30, acho eu Com todo esse teu tempo de trabalho, de profissional que você é Você já, tempo atrás, anos atrás, você via tanta coisa acontecer como está acontecendo agora? Tamires, eu acho assim que hoje você, todo mundo tem mais acesso Eu acho que as coisas elas aconteciam, aconteciam de formas diferentes Eram tratadas de forma diferente Mas, assim, os problemas existiam, as doenças existiam Mas não existia tanta propagação As pessoas não ficavam sabendo Tudo tão rapidamente como fica hoje As pessoas têm mais informação Têm mais acesso à informação Infelizmente, as pessoas Muita gente ainda Prefere ficar no achismo, como eu falei Ou ficar fazendo julgamento Eu acho que nós não somos ninguém para julgar ninguém É fácil julgar, né É, nós não podemos Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter com a gente mesmo é o seguinte Você não tem direito de julgar ninguém De condenar ninguém, de criticar ninguém Quem somos nós para julgar? Se você não pode, de alguma forma, dentro da sua limitação Você não pode ajudar Então, pelo menos, não atrapalha que você já está fazendo uma grande coisa Eu acho que isso é uma situação que nós, enquanto rotariano, a gente vive muito Se a gente não pode estar ajudando as pessoas, a comunidade Pelo menos a gente não quer atrapalhar Por isso, eu acho que, assim Buscar os conhecimentos E que estão aí E, às vezes, é até dúbio Eu tive acesso a um material Desta campanha Específico para a mídia Eu mandei Mandei para todos os meus amigos Que lidam no dia a dia Mandei para você que é da TV Mandei para os meus amigos do rádio Mandei para os meus amigos do jornal Por quê? Porque a mídia também precisa aprender a lidar com isso Nós não estamos atrás de manchete E eu penso que a mídia também não Nós não queremos anunciar por anunciar as coisas Precisamos aprender a lidar com o tema Precisamos ter os cuidados que ele requer E o respeito que ele merece Você falou tudo Porque nem tudo a gente sabe Não é verdade? Nem tudo nós sabemos E é como você falou Nós estamos sempre aprendendo É sobre setembro amarelo Outubro rosa É agosto azul E assim por diante Sempre nós estamos aprendendo E assim a gente vai se informando Se alguém falar alguma coisa A gente pode passar A gente pode informar E assim vai Hoje nós temos uma palestra aqui Isso Para a gente poder melhorar um pouco mais Essa questão do nosso conhecimento Em relação à própria campanha Nós convidamos uma psicóloga Para que ela viesse falar um pouco para nós Sobre o tema em si De repente nos orientar Trazer um pouco mais de conforto Em relação aos sofrimentos Que envolve toda essa campanha As perdas todas Que a gente sabe que existem E a própria dor mesmo Como lidar com toda essa dor Que envolve muitas pessoas Que estão acometidas pelas doenças E que às vezes não são levadas a sério E muitas, né? Muitas vezes Acho que uma depressão, por exemplo É preguiça, né? Fazendo o corpo mole para não trabalhar E assim vai, né? Qual a tua mensagem final? Minha mensagem é assim Hoje eu ainda refletia A respeito de um Um conhecimento novo Que chegou para mim, né? Em relação à questão Que a gente tem Digamos, dois cérebros no corpo, né? Um é o cérebro mesmo E o outro é o intestino E que o intestino Ele é uma grande fonte De saúde e de doenças, né? E uma das informações Que esse profissional me passou hoje É que o seu intestino Ele precisa estar redondinho Ele precisa funcionar bem Legal, né? E que ele tem a ver Inclusive com quadros depressivos e tal, né? Então o profissional me informando Passando orientação, né? O profissional capacitado Com formação na área E eu disse assim Nossa Mas eu tenho problemas Sérios de intestino Graças a Deus Eu acho Que eu não sei O que é depressão, né? Mas cada um lida De um jeito Cada um encara De uma forma Daí a pessoa Falou para mim assim Mas você é uma pessoa Que não tem medo De sorrir Você é uma pessoa Que não tem medo De abraçar Você não tem medo De se expressar De falar Do seu amor pelas pessoas De fazer o bem E não se incomodar Se isso vai voltar Ou não voltar para você Tudo isso São coisas positivas Que você precisa se alimentar É alimento Então assim Eu acho que a minha mensagem é Vamos nos alimentar do que é bom Né? Vamos compartilhar tudo o que é bom Vamos tentar fazer de tudo Para a gente ser feliz Fazendo os outros felizes Que esse é o retorno Que a gente tem Você só pode ser feliz A partir do momento Que você faz os outros felizes Também Se não Não tem receita mágica Isso é nós Somos nós É nós no pedaço Que Deus abençoe grandemente Amém Muito obrigada Por você estar aqui com a gente Tá? Setembro é um mês lindo É o meu mês Tá? Dia 6 eu faço aniversário Estou recebendo presentes já Quem quiser Podem mandar lá Programa da minha amiga Tamir Que depois ela me entrega E aí assim né Eu queria estar recebendo vocês hoje Assim com o branco Que representa a paz A paz da alma A paz no mundo Para todos nós E o amarelo E o amarelo né Que é a esperança Que é o ouro Que é algo muito valoroso Que é a nossa vida Nossa vida Ela é tão valorosa Mais que o ouro Então assim O valor né Do ouro Mas aqui representado pela vida né A paz e a vida Que é fundamental É ver Essa mulher Hoje quando eu olhei pra ela assim Quantos quilos você emagreceu? Olha Ela é terrível São 12 quilos Mas ainda tem muito chão ainda Emagreceu tudo Reeducação alimentar é importante Muito importante A gente não precisa Já falei isso no teu programa A gente não precisa continuar comendo Aquilo que você aprendeu a comer Yes Yes Viver para comer Não viver comendo Exatamente Você tem que comer Para viver Exatamente O suficiente Para que você possa viver O basiquinho Coisas boas né Na realidade assim Descasque mais E abre menos Yes E ali fica a dica para vocês Eu vou ficando por aqui Com a Valdete Esperandio Cruz Essa mulher Que sempre tão empenhada Em todas as campanhas Sempre Sempre lá está a Valdete E sempre procurando também O programa da Tamires Para fazer as divulgações Que se faz necessário Para que as coisas Também andam Nós da imprensa Temos que fazer também A nossa parte Nós de TV Rádio Jornal Seja o que for Nós temos que fazer A nossa parte Aonde a notícia Aonde ela não chega Nas casas Nós chegamos com a notícia Através da TV Que Jesus abençoe grandemente E parabéns mais uma vez Muito obrigada E que Deus abençoe a todos nós Abençoe a nossa noite A nossa palestra E a todos os nossos Já nossos ouvintes Do programa Um beijo para todo mundo E obrigada mais uma vez Feliz aniversário Obrigada Eu já estou com a Letícia Buc Ela é presidente Do Rota Kids Olha gente É muita É muita responsabilidade Para uma jovenzinha Você vira Como conta que ela é bonita Eu falo que ela é muito parecida Com a mãe Que é a Juliana Buc A Ju Tudo bem contigo? Boa noite Boa noite Está tudo bem É Lê O que vai acontecer Dezenove de outubro? A gente vai ter O terceiro Andy Kids Que ele está acontecendo Para a primeira vez Aqui em Moarama Vai ser aqui na Casa da Amizade E a gente está tentando Reunir de 130 150 crianças E vamos ter Uma série de circuitos E atividades Educativas E divertidas É a primeira vez É a primeira vez então Em Moarama é Mas esse é o terceiro já Sim Agora as crianças Que virão participar No dia 19 Elas fazem parte do clube Ou não precisa fazer parte do clube? É Algumas fazem Mas não precisa fazer Pode ser qualquer criança Que tenha boa vontade De vir aqui E quiser participar E ter vontade mesmo Porque não é só vir Tem que querer mesmo Ficar feliz É o dia todo? É É Até as 3 horas Começa de manhã Vai até as 15 então? Isso Almoço é aqui também Almoço é aqui também Venham Venham por favor Porque o almoço é gostoso Tem tudo de bom aqui Companhia Amizades E tudo mais E quem que vai fazer O almoço? O almoço vai ser feito aqui As mulheres Que fazem sempre comida Por aqui Isso E também A gente que já faz parte Do Rotary Do Rota Kids Vamos também ajudar Com o almoço E que os visitantes Vão só aproveitar Eu acho que nós vamos vir Né Becker Vamos registrar Tudo que está acontecendo Com a meninada aí De que idade A que idade A gente está tentando Acompanhar de 5, 6 anos Até os 12 Então gente Não esqueçam Que isso vai acontecer Dia 19 de outubro Que dia que é da semana Você sabe? Ah Eu não sei exatamente Mas Eu não sei exatamente Mas se eu não me engano No final de semana Para poder pegar todo mundo Sim, sim Está certo No sábado E você já convidou Bastante gente Muita gente já está sabendo Claro Então agora Que vocês estão acompanhando Essa matéria Né 6 de setembro Então vocês têm muito tempo Para pensar Conversar com os pais Os pais Trazerem Né As crianças Até aqui Estarão bem cuidadinhas Né Claro Os pais podem confiar Né Pode confiar Então papai É algo diferente Para o seu filho Né Para a sua filha De estar junto Com outras crianças E fazer amizades É isso Largar do celular Um pouco Né E ficar junto Com amigos Fazer amizade Almoçar juntos Uma sobremesa Uma sobremesa Juntos Né É assim que a gente Faz amizade E se tiver um cafezinho Melhor ainda O que você gostaria De deixar aí para o pessoal É Eu gostaria de falar Que Muitas pessoas Não se sentem Muita vontade Com o Rota Kids Eu queria falar Que Esse não é só um evento Que ajuda É um evento Que alegra as crianças E que Você não vai vir aqui Para assistir uma palestra Você não vai vir aqui Para comer um almoço Não Você vai vir aqui Para se divertir Para soltar toda a tua energia Para aprender coisas novas E talvez Se interessar pelo Rota Kids Né E quiser Quiser fazer parte Vamos deixar um contato aí Bom Qualquer Qualquer dúvida Você pode ligar Para o contato Do número 41 9 9845 4525 Curitiba Né O teu celular Né Isso Então gente Não esqueça 19 de outubro Crianças Ficaram interessadas Vai ser um dia De muitas brincadeiras Eu tenho certeza Que vocês vão se divertir É E entrem em contato Se tiver dúvida Os pais também Entrem em contato Por telefone Que nós deixamos aqui Ok Que Deus o abençoe Grandemente Parabéns Viu Você está à frente Disso tudo É muito bacana Ela é presidente Ela é presidente Do Rota Kids Muito obrigada Que Deus o abençoe Obrigada Eu já estou com a Edna Prenholato Ela é psicóloga Vocês conhecem ela já Porque ela já foi no programa Da Tamires Muitas vezes E sempre com assuntos Muito importantes Né Assuntos pertinentes E hoje A palestra Sobre setembro amarelo É com ela Então A responsabilidade É todinha Mas é uma grande profissional Tenho certeza Que nós todos Vamos gostar Tudo bem Boa noite Boa noite Tamires Obrigada pelos elogios Muito feliz Por isso vir de você E daí Você vai levar Hoje a tua palestra A tua fala Vai em direção a que? Então Tamires Nós vamos abordar Falar sobre o setembro amarelo Que é o mês Que faz referência Né A campanha Da prevenção ao suicídio Então assim A gente precisa falar Sobre isso Né Entender as causas O que acontece Que acomete Não só Né Assim Ao nosso país Mas de uma maneira geral Como a gente vê Esse número crescendo Cada vez mais E não adianta Nós nos silenciarmos Quanto a isso É preciso falar Sobre o que está acontecendo Como que nós podemos Ajudar na prevenção O silêncio Muitas vezes Acaba o que? Colaborando Com a pessoa Que ela está sofrendo Por isso Às vezes Uma pessoa próxima Você pode estar passando Por algum problema E se silenciando E não falando Sobre o que sente Então hoje nós vamos Estar falando Sobre a prevenção Aquilo que é importante Eu me atentar Algumas características Que demonstram A pessoa que pode Estar passando por isso O que não devemos fazer Então assim Algo bem assim Um bate-papo Que as pessoas Consigam entender E colocar isso em prática Isso é muito importante Teve uma palestra Uma roda de conversa No sábado Com a doutora Josiane Sabi Raal Que ela é ginecologista Mastologista E também nutricionista Duas psicólogas Que foi a roda de conversa Lá no Cascata E eu achei isso Muito importante Tudo isso Acho que foi mais 180 mulheres Por aí 200 mulheres E foi abordado Uns assuntos também Que eu acho Muito bom mesmo Agora Quanto suicídio Eu estava até Conversando com a Valdete Falei assim Você faz parte da saúde Já há uns 30 anos Lá há 20 anos Atrás Era assim Talvez as pessoas Não tinham tanta informação Né Adina Sim Mais liberal É Você falar Você ter a liberdade De falar De chorar De reclamar E ter uma pessoa Que você possa desabafar É Tamires Não é algo assim Que acontece Na nossa atualidade Sempre lembra A gente ouviu falar Nossa um caso Que alguém cometou suicídio Assim como a depressão É que antes Talvez as pessoas Não sabiam dar nome Ao que estavam sentindo Então hoje Talvez esteja acontecendo Muito mais recorrente Só um dado Que chama muito a atenção Pelo menos Até o final desse dia 32 pessoas Irão cometer o suicídio Tá Então assim Dessas 10 pessoas Se 9 Procurarem ajuda 9 Poderão estar Se evitando Esse acontecimento Agora Uma Infelizmente É fatal Então vejamos 90% Nós conseguimos reverter Isso se dá o que? Com a comunicação Se dá de a gente Tentar buscar Ajuda especializada Psicológica Psiquiátrica Muitas vezes A pessoa Ela por trás disso Pode estar passando Por algum transtorno mental Então Ela não está bem Aquela fala Mas procure mais Deus Você é tão bonita Por que isso está acontecendo Com você Isso faz com que a pessoa Se sinta ainda mais culpada Ela não se sente compreendida E com uma fala dessa Muitas vezes Já bloqueia Não quero falar Porque o outro Não vai me entender Então a gente precisa Saber identificar E saber que é um dado Tão alertante Vamos cuidar Das pessoas Que estão à nossa volta Às vezes Só um toque Um olhar Saber como você está Isso pode fazer a diferença Na vida de alguém Sempre Eu acho Eu vejo assim Que muitas pessoas Às vezes a pessoa Chega e fala assim Olha Eu não estou legal Acho que eu vou procurar Um psiquiatra Você está louca? O que está acontecendo? O psiquiatra Então vai no psicólogo Então né Eu sempre procuro Ficar muito atenta Quando Nos meus atendimentos Quando eu vejo Já um transtorno Às vezes Está numa etapa Mais severa Que às vezes Eu não consigo Fazer nada Sozinha Às vezes Ela precisa De uma intervenção Farmacológica Então O médico Psiquiatra Ele vai fazer Um trabalho Junto Sim Assim como Só a questão Do remédio Se a pessoa Não tentar Buscar as causas Ela vai estar Se medicando E não vai estar Entendendo Então tem que ter Essa parceria Então Não pensar sobre Ah mas é louco Está tomando remédio Não Vamos pensar Se eu não estou bem A medicina Está aí para nos ajudar Então a gente precisa Recorrer aos profissionais Buscar ajuda Então assim Converse na sua igreja Com um amigo próximo Alguém da família Não se silencie Porque essa dor Ela vai te sufocando E chega um momento Que você não consegue Mais falar sobre isso Então não deixa Chegar nessa etapa Pede socorro Pede ajuda E hoje Nós vamos falar também Que no mês de setembro Tem até um número Que você pode estar ligando Que é o 188 Onde as pessoas Elas podem estar Ligando através desse número E falando sobre O que ela está sentindo Existe tudo um sigilo Pessoas preparadas Que estão também Podendo ajudá-las Com o que ela está sentindo Então assim Não vamos desmerecer A patologia Que nós estamos sentindo A gente tem que reconhecer Não estou bem Não tem problema Não está bem Que eu digo A gente sempre se cobra Tudo bem Mas a gente devia perguntar Como está você Como vai Tudo bem A gente já está firmando Está tudo bem Então como vai você E se não perceber alguma coisa Chama no cantinho Conversa Estou percebendo Que você está Meia tristinha Ou você não está mais Visitando com frequência Aqueles lugares Que você gostaria Que você estava indo Porque a pessoa Ela vai dando alguns indícios Ela vai perdendo o prazer De fazer algumas atividades Que ela gostava Ela começa a se isolar Com o amor mais deprimido Às vezes ela tem Até estruturado já Um planejamento De como que ela pode Vir tirar a morte Ela fala sobre isso De uma maneira Que assusta Porque ela já está Pensando sobre isso Ela já está mapeando Então isso não é uma fala Que vem Que nós devemos Desconsiderar Isso exige uma atenção Então vamos lá Ter um pouquinho de empatia Isso pode fazer Uma grande diferença A doutora Edna Prenholato Ela vai Para o estúdio Do programa Nossa Casa Falar mais Sobre este assunto Porque o assunto Não é assunto De cinco Seis minutos É um assunto Muito importante Então vocês Fiquem ligados Com o programa Notamires Que nós vamos ter E se você está Passando por este momento Não tenha vergonha De procurar um profissional Tá bom É o conselho Que eu te dou Que Jesus Deus abençoe grandemente E nós vamos Claro Ver a palestra Da doutora Amém Obrigada Boa palestra Para nós